Vamos lá, ele foi demitido por cagar no camarim, Dudu Camargo, rapaz, meu Deus do céu, misericórdia, vamos lá. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E antes de a gente começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir aquelas coisas todas, né, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando te informar dos acontecimentos dessa semana, que foram muitos. Eu fiquei com uma lista aqui bem extensa. Tem umas semanas assim que é tudo tão tranquilo, tão de boa, tão tipo, nossa, nem tem nada pra falar no Fadel News, tem que tirar coisa do meu cu, mas tem algumas vezes que, meu Deus do céu. Mas antes de a gente começar esse Fadel News, eu gostaria de vir aqui te trazer a palavra da EBAC. EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas. E a EBAC já é uma parceira aqui do canal já tem bastante tempo. É mesmo? E sinceramente eu tenho muito orgulho deles estarem aqui, porque eu acho que é uma parceira realmente muito legal de trazer pra vocês. A EBAC é uma plataforma de cursos online, só que não é qualquer curso online, tá? Não, por que não? São cursos profissionalizantes, cursos que te levam do zero, você pode entrar num curso da EBAC sem saber absolutamente nada do assunto e sair pronto pra entrar no mercado de trabalho. Os cursos da EBAC são nas mais diversas áreas. Você pode aprender a programar, você pode aprender sobre moda, você pode aprender sobre e-commerce, por exemplo, se você quer ter uma loja online. Você pode aprender sobre roteiro, como editar vídeos, fotografia. Você pode aprender até a fazer game. Tem tudo que você possa imaginar de curso da EBAC. E os cursos da EBAC são todos feitos por profissionais que atuam na área de fato que eles estão ensinando. São pessoas que estão inseridas realmente no mercado de trabalho e sabem exatamente o que é que você precisa pra exercer aquela profissão. Então eles vão te ensinar baseado no real, sabe? No que você vai usar mesmo. Bacana, bacana. Você termina o curso da EBAC especializado em uma profissão e você ainda termina com um projeto final prontinho pra entrar já no seu portfólio, tá? Legal. São pessoas que vão te acompanhar por todo o curso pra tirar suas dúvidas, pra te ajudar nas tarefas, etc. E você pode fazer o curso de absolutamente qualquer lugar que você tiver. Porque... Até da Malásia? E se eu tivesse em internet? Totalmente online. Hum, tá respondido. Então ela mentiu. Não importa se você tá em São Paulo ou se você tá em Pato Branco. Não importa nem se você não está no Brasil. Você pode fazer o curso de qualquer lugar. E com o meu cupom de desconto você ganha 200 reais de desconto em qualquer curso da EBAC. Eu queria 200 reais no meu bolso agora. Mais até 60% de desconto nos cursos com o junho da virada. E as vantagens são acumulativas, tá? Então se você tá aí na dúvida de que profissão você quer seguir... Eu queria ser, mano... Engenheiro naval. Você quer trocar diária? Você não tá sabendo bem como seguir da sua vida? Esse pode ser um excelente jeito de você começar. O link tá aqui embaixo. O meu cupom de desconto também tá aqui embaixo. Então não deixa de conhecer baixo. E se eu usar o cupom de 200 num curso grátis? Eu ganho duzentinho? No bolso, filho. Já era. Porque com certeza tem um curso pra você. E agora sim. Vamos para o vídeo. E talvez esse seja o momento ideal pra você agradecer por você não estar nem em Nova York, nem no Canadá. Eu tava. Tá no momento. A não ser que você esteja daí. Eu tava. E não é só o momento de agradecer. Porque esse vídeo... Eu tava. Porque o Canadá tá sofrendo por vários incêndios florestais. Eu tava nos dois. Tava mesmo, meu bem. A fumaça desses incêndios está tomando grande parte do Canadá e dos Estados Unidos. Olha! Tem que estar na parte leste do Canadá, né? Mas eu não peguei nada disso não. E a fumaça desceu e chegou em Nova York, na cidade de Nova York. Que amanheceu desse jeito aqui, ó. Estão começando a ser distribuídas máscaras. As pessoas estão com dificuldade de sair de casa. A qualidade do ar tá realmente muito, muito, muito ruim. As pessoas estão com um problema, assim, de conseguir respirar na cidade. Isso tá acontecendo também no Canadá. E é isso, né, gente? Aquecimento global. Incêndios como esse vão ficar cada vez mais comuns. E é isso. Que legal. E essa semana a internet estava em pânico. Em pânico com a possibilidade de vazar uma sex tape do Gugu Liberato. Isso tudo porque... Mano, como assim? Mano... E tá acontecendo uma briga na justiça, né? Entre o que seria a ex-esposa do Gugu e um ex... Ai! Porque teve um rolê que o Gugu Liberato não deixou... Herança pra mulher, não é? Só pros filhos? Namorado do Gugu. Beijo, meu bem. Bom cabelo. Namorado? E a ex-mulher e o namorado? Esposa do Gugu. E um ex-namorado do Gugu. Eita! Pera, mas ex-esposa porque ele morreu? Ou... Ou ele traiu a ex-esposa com o ex-namorado? É ex porque terminaram ou é ex porque morreu? Era um amante. Ele tinha um casamento de fachada. Oh, caralho! Ah, ex-esposa das antigas. Pode crer. E é uma briga de quem fica com a herança. Aonde essa ex-esposa... Eles falam que era só uma esposa de mentirinha. Tinha sido meio que só uma barriga de aluguel pros filhos, né? Mas publicamente eles eram um casal. Eles estavam em revista... Caralho! Caralho! Juntos, etc. Mas ela não consegue provar que de fato ela era realmente a esposa dele. Ué, não tem um casamento que comprove? E tem um namorado. Um namorado que diz que eles tinham relações, que eles eram namorados. Mas não consegue de fato comprovar uma união estável com o Gugu. Tá rolando essa briga já tem muito tempo. Já fazem três anos que o Gugu morreu. E até hoje tá rolando essa briga. Que eu não consigo entender. Fala, KK020209. Existem outras formas, né? De se relacionar com as pessoas. Que não são as formas monogâmicas. E aí vocês dividem a herança. Sei lá. Não sei. Pra mim isso tava... É... Mei, mei, mei. Meio. A mulher metadinha. O rapaz metadinha. Já era, né? Vai ser resolvido. Mas sei lá. As pessoas são gananciadas. Não é também como se o Gugu tivesse pouco dinheiro. Gugu Liberato... Como é o nome disso? Um bilhão? Um bilhão? Um bi... Um bilhão? Uma fortuna de um bilhão? Não. Não, não, não. Os bastidores da guerra pelo patrimônio de um bilhão de reais. Galera, brigar por isso é loucura. Divide. Bicho, são o quê? São quantos filhos que ele tinha? Três? Mais a mulher, quatro? Mais o namorado, cinco? Duzentos milhões de reais pra cada um. E você quer mais do que isso? O cara era milionário, bilionário. Divide. As pessoas, né? Caramba. Só que esse namorado do Gugu, ele deu uma entrevista na Veja, onde ele falou que ele tinha muitas coisas, fotos e vídeos íntimos com o Gugu, mas que ele não tinha anexado esses vídeos no processo, porque ele tinha medo de que vazasse. Com certeza. E a internet foi em pânico com essa possibilidade. Teve gente por aí falando que tinha assistido o vídeo e que o Gugu era ativo. Mas até aí eu não acredito, tá? Não acredito. Não acho que ninguém realmente viu esses vídeos. Apareceu mais um filho dele hoje? Tá pedindo a exumação do corpo? Os caras querem abrir o caixão do Gugu pra fazer um teste de DNA três anos depois dele ser enterrado pra comprovar mais um filho? Ah, bicho. Vai encontrar o quê no caixão três anos depois? Vai fazer teste de DNA no crânio? Esse filho tem quarenta e oito anos. Na unha, no cabelo... Ah, pode crer. Meu Deus. Olha que horror que é ser muito rico e morrer. E as pessoas começam a brigar pelo que você tinha. Saber da existência de uma... Quarenta e cinco. Quantos anos tinha o Gugu quando ele morreu? Três anos atrás? Ele morreu aos sessenta anos. Certo? Certo. Então, ele teria sessenta e três anos. Se o filho tem quarenta e cinco, ele teria tido o filho com dezoito. Não, o filho tem quarenta e cinco? É. Perdi a aba aqui. Com quinze? Não, o filho tem quarenta e cinco? Não é? Anúncio da Apple do seu óculos de realidade. Você é maluquice. Não é realidade virtual, porque também é de realidade aumentada. Então, ele é um óculos aí de múltiplas realidades. Ah, é quarenta e oito, então com quinze. Várias realidades. Não basta você ser otário em uma só realidade, você é otário em várias. E, ó, eu não sei bem o que vocês acham desses óculos, mas eu sei que o mercado... A mão invisível do mercado, uuuh... Não gostou muito desses óculos, não, porque as ações da Apple caíram depois do anúncio desse óculos. Eita! Porque os investidores da Apple, o mercado, não gostou, achou o óculos caro. E, realmente, muitas pessoas comentaram que era caro. Três mil e quinhentos dólares é caro mesmo. O fanboy da Apple defendendo o valor, que é de três mil quatrocentos e noventa e nove dólares. Que fica aí, tipo, uns dezessete mil reais, se não me engano. Que é um valor bem alto. Tem outros óculos de realidade virtual que ficam aí, tipo, por mil dólares. Vou comprar foda-se. Então, é um valor bem alto. E depois do anúncio do preço do óculos, as ações caíram bastante. Então, o mercado não gostou muito desse óculos, não. Quero saber, e aí, você compraria um óculos desse? Três mil e quinhentos dólares? A banca nunca não paga. É assim que, assim, eles querem fazer que seja uma coisa um pouco voltada pro trabalho também, né? Pelo vídeo que eles mostram. Sinceramente, eu acho que esses óculos, eles são realmente coisas pra jogar jogo. Eu não consigo imaginar um universo onde uma pessoa vai querer ficar tão imersa, assim, no trabalho dela. A não ser que seja necessário. Que tenha alguma utilidade específica pro trabalho dela. Ah, eu acho que é mais um tudo. Jogar jogo, ver filme. Ah, parada de ver filme que você se coloca no meio de um... De um... Tipo, sentar num sofazinho no meio do nada, assim, pra ver um filme, eu acho legal. Dela, sabe? Mas se você trabalha mandando e-mail, digitando umas paradas... O que você vai ficar tão... Ah, pessoas com deficiência. É verdade, é mesmo. Imersa, assim, no seu trabalho, eu não sei. Inclusive, gostaria que você não ficasse, tá? Fique menos imersa no seu trabalho. Menos possível. Viva mais, trabalhe menos. Enfim, né? Essa é a ideia. A ideia é que sejam óculos onde você pode tanto estar no mundo real com os ícones da Apple ali. O óculos também não vai ter um controle igual muitos outros têm. Ele vai ser por controle da sua mão e dos seus olhos. Que legal, ok? Mas... Gente, não é retratante? Eu não sei se esses óculos são uma coisa que, assim, vai muito além do que já é usado hoje em dia, sabe? Mas tem muita gente acreditando que eles vão... Puta, não. Pior que em questão de tecnologia, eu acho que vai um pouco além do que tem hoje, sim. Eu acho que o que mais... Eu acho que o mais chega perto é o quest do Meta lá, não é? Mas eu acho que em questão de tecnologia, ele é maluco mesmo. Agora, se é uma tecnologia que vai ser usada na prática, bem usada na prática, ou se vale o preço, é outra história. Mas eu acho que em questão de tecnologia é meio da hora mesmo. Evolucional, mercado, as coisas tudo. Mas e aí? Quero saber de você. Se você acha super legal o novo óculos da Apple, se você compraria... Ah, super legal! Ou se você acha super legal, mas compraria se fosse mais barato. O que é que você acha? É! Cara, e assim... Uns mil dólar... Não, se bem que tem um processador bala, né? Uns... Vai, uns 1.500 dólar é o preço pra gente achar caro, né? 3.500. Tivemos um vídeo esdrúxulo, mas esdrúxulo de um jeito. A Virgin é uma linha aérea americana. Puta, ela é muito mais que uma companhia aérea, na real. A Virgin é muito louca. Ela é tudo. Ela é uma gravadora, ela é uma... Uma... Uma label de... De postar, de lançar música. É uma companhia aérea, é lugar de tomar café, é tudo. É a empresa que eles têm tudo. Né, e aí eles resolveram anunciar que eles vão passar a ter voos direto pra São Paulo. Porque até então a Virgin não fazia voo aqui pro Brasil, né? Aqui não, porque eu não tô no Brasil, mas enfim. Daí eles fizeram esse anúncio com um vídeo. Quadra de basquete. Eu já vou começar com a legenda do vídeo, tá? A legenda diz... Nós estamos tão animados para voar para São Paulo, Brasil. A terra do samba, caipirinhas, praias, lindas belezas naturais e arquitetura rica. Arquitetura rica é beleza, mas... São Paulo não é tão conhecido assim pelas belezas naturais e tal, né? Daí já é engraçado porque, né, fala São Paulo, Brasil. Que praia. Samba até tem... Não, praia até tem. Tem ali o litoral norte, Praia da Baleia, Maresias. Maresias é bem famosa. Pelo surf, né? Você procurar bem em São Paulo, mas não é bem a terra do samba, né? É, não é mesmo também. Sim, talvez seja falando do São Paulo Estado, talvez. É! Ah, mas tá falando do São Paulo capital, né? Pode crer. São Paulo cidade, né? Ficou aquela mesma coisa assim, né? Tudo bem. Tudo bem, vamos assumir que eles estão falando do Estado. Ou então vamos assumir que eles estão falando do Brasil. É. Do país Brasil. Eu acho que eles foram falado... Eles consideraram Brasil, São Paulo, mesma coisa, assim. Seguimos com o vídeo. Vem o vídeo. Um vídeo esse... Caralho, Gui, entendi. Aparece uma galera sambando, a Juliana Paes tá ali sambando, tec, tec, tec. Estão com maracas. Eles falam maracas no vídeo, inclusive. Né? Peguem suas maracas. Nunca, em todos esses anos de Brasil, sequer vi uma maraca. Eu também não sei se maraca é tão comum aquizinho também não. No Brasil, nunca ouvi esta palavra saindo da boca de um brasileiro. É, também não. Assim, realmente um vídeo extremamente estereotipado. Péssimo. Meu Deus, mas que molejo do ator ali, hein, rapaz? Como do brasileiro. Assim, realmente um... Que molejo brasileiro. Esse é o molejo brasileiro. Vídeo extremamente estereotipado. Ah, maraca, maracanã, né? É verdade. Estereotipado. Péssimo. Ó, ó, o molejo. A cinturinha solta. Assim, um estereótipo errado. Errado. Que, assim, eu tenho um verdadeiro horror, tá? Isso é uma coisa que me ofende. Me ofende bastante como brasileira. Quando, por exemplo, falam comigo em espanhol. Que é uma coisa que acontece com uma frequência absurda. Quando você tá viajando, tá? Aqui, acontece comigo o tempo inteiro. Ah, de onde você é? Do Brasil. Olá! Como estás? Não. Imediatamente, não. Apenas pare. Me sobe um refluxo até, assim, na hora. E aí, eu... É, mas a gente não fala espanhol no Brasil. Uma vida é um ódio tão grande. Esse negócio da maraca me tirou do sério. Me tirou do sério. Enfim, pelo menos a caipirinha, eles acertaram. Não falaram que era tequila, né? Sei lá. Sei lá. É verdade, é verdade. É uma cachaça. A Juliana Paz até falou que, né? O roteiro era meio doido e tal. Era pra ser super engraçado. Ha, ha, ha. Mas, pô, Juliana Paz, tu não viu os negócios das maracas? Mas, poxa... Bom, tudo bem. Não foi ela que produziu o barulho na companhia dela. Cara, e a história da paraca da GK? Acabou já? Da Virgin? Acabou. Achei que ia ter mais. Em três anos, tá? Até 2026, contará com 50% dos convidados nele. Opinião impopular. Não acho babaquice gringo falar espanhol com a gente, porque somos um dos poucos latinos que não falam espanhol. Mas a população brasileira é maior que a população da América Latina toda somada. Então, existem mais pessoas falando português na América Latina do que pessoas falando espanhol. Informação tirada do meu cu. Mas eu acho que é verdade. O Brasil tem 212 milhões de pessoas, a América Latina tem o quê? Uns 400 milhões? Quantas pessoas tem a América Latina? Não, tem uma galera. Tem uma galera, na real. Tem 650. Eu menti. Eu menti. Negros. É um negócio que, em três anos, tá? Cara, e a esposa da farafa da GK? Farafa da GK. Que, em três anos, tá? Até do... Talvez a América do Sul? População América do Sul. Ah, é isso mesmo. Sim, da América do Sul a gente é mais da metade. Isso mesmo. Porque o Brasil tem 212. Iam sobrar 210. Então, na América do Sul, tem mais falantes de português nativo do que de outras línguas. Me perdi. Mas, mano, eu entendo um pouco a questão do tipo assim, pô, o cara quer criar uma afinidade. Tipo... Sei lá. Eu vejo... Eu não sei se eu vejo tanta maldade. Eu acho que é uma falta de conhecimento gigantesca. É... Mas... Mas eu não acho tanta maldade assim também não. Tá ligado? Confesso que não me sobe tanto esse ódio. Acho chato. Mas é... É... Mas... Não vejo maldade. Não é legal, mas não é do mal. Tá ligado? 2026. Conta... É, os caras só não sabem. Os caras não sabem coisa nem do próprio país. A mulher apontou... Nomei um país. Ela apontou pro Texas. Que... E falou... Quer dizer, apontou pro Estados Unidos e falou que era o Texas. Como se o Texas fosse um país. Ela não sabe nem o que é um país de um estado. Do próprio país dela. E ela vai saber a língua que fala o Brasil. E em três anos, tá... Até 2026... Contará com 50% dos convidados negros. É um negócio que no mínimo... Mano, ela teve que... Ela... Ela... Deixa eu voltar aqui pra cima. Até... Até 2026... 50% dos convidados serão negros. Tipo assim... É um movimento... Honesto... Mas... Mas compartilhado do... Nossa, como ela é a salvadora! Meu Deus! Nossa, como precisávamos... Da GK para salvar o Brasil. Meio assim, né? Meio... Meio... Precisava falar... Se colocar como a... Né? 50% dos convidados negros. É um negócio no mínimo engraçado, né? Porque assim... A farafa da GK... É pra ser um evento de aniversário dela. Onde a GK convida as pessoas, né? É uma coisa... Tipo... Convidados são seus amigos, etc. E eles... Parece um sacrifício, é isso? Deveria acontecer de forma natural. Não tipo... Estamos fazendo um movimento... Não, até... Em três anos... Em até três anos... Vai ter 50% dos candidatos negros. É tipo assim... E aí, GK? GK vai começar a fazer novos amigos, assim... Vai sair por aí, conhecendo gente. Você tem três anos pra conhecer... É... E fazer amizade com várias pessoas pretas. Vamos embora. Vai lá. É só chamar. É o seu aniversário. Eu acho que isso faz sentido pra uma empresa. É... Beleza, perfeito. Exatamente. Opa. Inc. É sentido pra uma empresa. Você fala... Não, tá. A Fadeus Inc. Corporation... Vai, em três anos... Ter 50% dos seus funcionários indígenas. Sim, porque na Fadeus Inc. Corporation... A gente... Tem que ter um processo de... Contratação. De fazer entrevista, pegar currículos, várias etapas, etc. Negociar salário, blá, 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 blá. Ela fica caçando nego pra você virar amiga, tá ligado? Tipo... São 80 convidados. Putz, eu só tenho 5 amigos pretos. Preciso de mais 35 pra dar metade. Tem várias coisas. Demora mesmo até você conseguir colocar 50% das pessoas, funcionários ali, serem de uma determinada etnia ou seja o que você quiser. Vai demorar? É uma pessoa que demora. Agora, você chamar pra uma festa? Vai chamar pra uma festa. Caraca, é só chamar. Não é inclusão esquisita de ser anunciada. Só chama as pessoas pra sua festa, cara. É literalmente só isso. E aí, precisa de três anos, tipo, pra fazer isso? Também não entendi, sabe? Não tem um processo pra ir pra Farafa da GK? Passa por uma seleção, tipo, e aí? Quantas pessoas você beija na boca numa noite? Cinco? Não, próximo. Quantas são os critérios de avaliação dessa entrevista? Então, isso é tão difícil assim, né? Convidar, sei lá. Essa agora... Tem que ir pop, tem nome. É, assim, ó... Que história! Suco de Brasil essa próxima, tá? Dudu Camargo. Ah, e essa é, mano. Dudu Camargo é loucura mesmo. Sabe quem é, né? É um apresentador do SBT. Que uns anos atrás ficou famoso... Que teve umas polêmicas com a Maísa. Ele viralizou desse jeito. Talvez você conheça ele daí. Porque eu sei que nem todo mundo aqui assiste SBT. E da polêmica da Maísa, eu... Eu nem sabia que ele era um apresentador do SBT até agora, tá? Não, eu conheço Dudu Camargo, mas não da Maísa. Eu lembro dele... Puta, ele... Sendo aquela criança de 15 anos, Parecendo um âncora de jornal... É... Esqueci o nome desse tipo de jornal. Mas ele é um apresentador do SBT há muitos anos... Ah, lembrei do da Maísa sim! Lembrei do da Maísa sim! Que ele fala que namoraria ela, um negócio assim, não é? Uma parada assim, dessa linha? Anos já. Porque... Que ela era bem bonita e que... Não é uma parada assim? O Dudu Camargo era o queridinho... Quem se é jornalista, perfeito. O Dudu Camargo já tava apresentando o primeiro impacto há sete anos. Ou seja, já era apresentador, tinha muito tempo. E assim, gente... Ele já tava meio afastado do programa. Já tava ali com alguns probleminhas, assim, no programa e tal. A galera já tava meio... Mãe dele. A gota final. A última cagada. Foi literalmente uma cagada. Eu vou contar a história na ordem cronológica de como as coisas foram sendo descobertas, tá? Outros apresentadores, eles usam todos o mesmo camarim ali, sabe? Começaram a reclamar muito do cheiro que tava no camarim. Tava com cheiro de merda no camarim. Cheiro de bosta. Nossa, que desespero. Caralho, que esgoto é esse? O que tá acontecendo? Começaram a reclamar, reclamar, reclamar. Foi a galera lá limpar o camarim pra ver o que tava acontecendo. Cara, realmente, chegaram lá no camarim, entraram e sentiram um cheiro de bosta. De merda. E aí, acharam escondido. Atrás do micro-ondas. Atrás do micro-ondas. Atrás do micro-ondas. Uma toalha. Toda cagada. Ah, bicho. Toda cagada a toalha. Toda cagada. E aí, as Juliana falaram, mano, que porra. Falaram que mesmo depois de limpar, continuou o cheiro, sabe? Tipo assim, uma desgraça no camarim. Aí, eles foram olhar nas câmeras de segurança e falaram, cara, quem fez isso, sabe? Quem faria isso? Quem, tipo, cagaria no camarim, sabe? Tipo, a toalha. Daí, eles encontraram o Dudu Camargo saindo do camarim com as calças meio arriadas indo pro banheiro. O que aconteceu? Ele teve algum problema, né? Assim, teve um piriri fortíssimo ali. Não conseguiu ir no banheiro. E teve um acidente. Só que aqui aí... Cagou no chão. Tá bom. Tudo bem. É. Completamente tudo bem até aí. Acontece. Sei lá. Tipo, acontece, né? Acontece. Às vezes acontece. Você tem um problema. Realmente, tipo... É, acontece. É uma doença. Mano, eu falei... Por que ele não chamou alguém da limpeza e falou assim... Mano, desculpa por que eu vou te falar, mas é que eu tô passando mal e eu me caguei. E eu caguei o chão do camarim. E aí, eu limpei ali, mas não deu legal. Você consegue me ajudar a limpar? A gente vai junto. Você me dá uma vassourinha, eu passo com você ali. A gente passa legal, joga uma candida, uma água sanitária, alguma coisa, tá ligado? Não descartou a toalha, não. Por que ele não jogou a toalha no lixo, então, também, né? Jogou fora, deixou pra mocinha da limpeza ir ali e ter que lidar com essa bosta que ele fez, não falou com ninguém, tipo, escondeu atrás do micro-ondas. Como se ele fosse uma criança de 5 anos de idade que não sabe lidar com as coisas, sabe? E aí, por isso que ele foi demitido. Cara, tipo assim, se você teve um problema desse, pô, o que que leva a toalha, joga fora a toalha direito, sabe? Tipo, dá um jeito. Vai esconder atrás do micro-ondas, cara. Essa história me lembrou... Mano, e atrás do micro-ondas ainda. Imagina você tirar o seu... O seu... Sua marmitinha do micro-ondas com cheiro de merda. Vocês lembram... Dá um jeito. Vai esconder atrás do micro-ondas, cara. Essa história me lembrou a Cagona de Curitiba. Vocês lembram dessa história da Cagona de Curitiba? Lembro da Cagona de Curitiba. Vintas dessa história. Nossa, muito velho. Cid-se idoso. Primórdios da internet. Se você não conhece, digita aí no Google. Pra você, assim, se enriquecer com essa história linda também. Cid-se idoso. De tempos em tempos, nós temos, assim, uma grande história do folclore brasileiro que envolve cocô. E agora, vocês se lembram que no último Fadel News, a gente falou sobre a Blaze, né? A gente falou sobre o vídeo que tinha sido feito sobre a Blaze, do Daniel Penin, né? Onde ele buscava descobrir quem era o dono da Blaze. Pois bem, desde então, vários influenciadores que trabalharam com a Blaze, que divulgaram a Blaze, estão sendo muito cobrados pelos seus seguidores, né? De fato. Algumas pessoas já vieram ao público pedir desculpa por isso, não conheciam essas coisas que aconteciam. Sou eu, galera, o dono. Eu sei que ficou meio incerto aí, mas sou eu mesmo, viu? Atrás da empresa. Muitas pessoas assumiram, né? A culpa, e eu achei super legal. Mas tem uma pessoa que se recusa, de todas as formas, a reconhecer qualquer erro. Felipe Neto. Felipe Neto tem sido perronhamente criticado pelo seu envolvimento com a Blaze. A vacina mesmo. E ele se recusa a assumir que talvez ele tenha meio que vacilado fazendo propaganda da Blaze. E o Felipe Neto tá tentando, de todos os jeitos, dar voltas por isso, né? E eu diria que ele acabou conseguindo aí, né? Senhor, meu Deus, imagina só se a gente fosse cobrar todo mundo que faz publi de empresas com alta... Nossa, eu tenho que assistir um vídeo do Felipe Neto hoje, bicho. Eu lembrei. Alto nível de açúcar, como, por exemplo, refrigerantes. Mostrando que excesso de açúcar tá ligado a doenças cardiovasculares, blá, 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 blá. Não é a mesma coisa, Felipe Neto. Não é a mesma coisa. Só um por dia. E algumas pessoas lembraram de um certo momento. Há pouquíssimo tempo atrás, o Felipe Neto, ele foi convidado a ir na ONU pra discursar sobre o play automático nas redes sociais. Por exemplo, você tá lá no Facebook, aí começa a dar play automático de bagulho. No Instagram também, tá lá no Play. E aí começou a circular um... Mano, e eu descobri que não dá pra desativar isso, bota fé? O que o Felipe Neto teria escrito, né? Ele divulgou como se ele tivesse escrito. Nossa, é verdade, Tia. Onde ele falava sobre esse assunto. E neste artigo, ele fala que o autoplay vicia. E ele compara com o vício em jogos de azar. Realmente complicado, Felipe Neto. Complicado. Te defender desse jeito. Você pode só assumir as coisas. É, a parte ética é diferente, né? Mas eu imagino que talvez ele não queira assumir, pois ele ainda tem um contrato com uma play, e ele não tá afim de cancelar esse contrato. Era melhor então só ficar calado, sei lá, do que ficar tentando justificar. É, eu concordo que as respostas iniciais do Felipe Neto foram meio bosta mesmo. Foram meio bosta mesmo. As merda que você faz, sabe? Sei lá. Pra mim, eu acho surreal uma pessoa que tem tanto dinheiro assim ainda se propor a esse papel, mesmo já sendo uma pessoa que poderia facilmente viver apenas dos investimentos, do dinheiro que ele já tem. Mas claramente o Felipe Neto é um cara que gosta de dinheiro. Tipo, não gosta de dinheiro. Ah, Mount, mas todo mundo gosta de dinheiro. Sim, porque a gente precisa do dinheiro pra pagar nossas contas, né? Pra poder comer e tal. Mas o Felipe Neto não precisa do dinheiro pra isso. Ele gosta de ter bastante, assim. Pelo menos é, sei lá, é o sentimento que ele me passa, assim, de ter muito dinheiro, tá ligado? Sabe? Ele já virou de fato um burguês, sabe? Ele não precisa continuar trabalhando se ele não quiser. Ele já tem dinheiro pra continuar tendo dinheiro por toda a vida dele. Se ele parar de trabalhar agora, o dinheiro dele vai simplesmente continuar crescendo, porque dinheiro traz mais dinheiro. É isso. Tem uma determinada quantidade de dinheiro que você tem na sua vida que você não precisa fazer mais nada porque o seu dinheiro trabalha por você, sabe? E eu não consigo entender por que que é que alguém faria isso, sabe? Por que que é que alguém que tem tanta grana quanto ele se colocaria nessa posição, sabe? De trabalhar com esse tipo de empresa que representa tudo que ele gosta de ir contra na internet, sabe? Mas enfim. O Daniel Penin, ele fez um outro vídeo falando sobre o assunto. Nesse outro vídeo, ele criticou muito o Felipe Neto. Achei que foi até um ataque pessoal ao Felipe Neto. Mas eu achei que ele começou a desvirtuar um pouco do assunto. Trouxe uns pontos nada a ver naquele vídeo. Trouxe até um ponto falando sobre a pele das fake news, sabe? Começou a desvirtuar completamente do assunto, sabe? Enfim. Eu acho, assim, que sim, a gente tem que cobrar os influenciadores que fazem esse tipo de propaganda. Vários já pediram desculpas. Vários já reconheceram o erro. Mas eu acho que, mais do que isso, a gente precisa cobrar os nossos representantes políticos, sabe? Porque uma empresa dessa não deveria poder trabalhar no Brasil. Estar... Isso, toda vez que eu penso sobre isso, é meio maluquice mesmo. Presente no Brasil. É isso que a gente tem que cobrar. Porque se no Brasil não é permitido jogos de azar, é permitido, sim, apostas esportivas. Tipo, se é com um negócio de esporte, é permitido. Mas jogos de azar não são. Então, a Blazer também não deveria ser permitida no Brasil. Mais efetivo mesmo, se tem um influenciador fazendo alguma coisa que você não gosta, que você não apoia, não o acompanhe mais. Tá? Convença outras pessoas ali a não acompanharem ele também. Sim, Guilherme, de fato. Porque é isso que, de fato, dói num influenciador. De fato. Quem tem que ser cobrado, realmente, sobre a empresa, sobre como ela age no Brasil, são os nossos políticos. Tem que ter uma investigação, de fato, sobre isso, sabe? Um influenciador, ele não vai fazer isso. Seria de bom ter um Felipe Neto pedir desculpa? Sim, seria de bom ter um Felipe Neto pedir desculpa. Mas se ele não se sente culpado, então ele não vai pedir desculpa, sabe? É, de fato. Paciência. Então pare, você acompanhar o Felipe Neto. E foi o que ficou meio claro, né? Descobre quem, de fato, pode fazer alguma coisa sobre o assunto. É isso que eu acho que é mais importante, sabe? Os influenciadores têm, sim, responsabilidade pelo que eles divulgam. Mas eles não são responsáveis por uma empresa inteira. Cada coisa é uma coisa, né? De fato, também. E vou terminar esse vídeo aqui te dizendo não acredite também em pessoas que te dizem que você vai ficar milionário em pouquíssimo tempo, blá, 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 trabalhando na internet. Não acredite nessas coisas. Não, tem um jeito de ficar milionário em pouquíssimo tempo. Tipo, você roubar muito dinheiro, assim, tá ligado? É uma das formas. Tá bom? Sempre tem o pé atrás com isso daí também. Apenas um recado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no canal. Tipo, se fizer um mega daqueles roubo, muito foda. E vira um lindo, embasco, unicórnio, bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Simplesmente não acredito em dinheiro, faço de maneira legal. Ah, tá. Ok, a maneira ilegal... Tá, entendi. Não, de maneira legal... É, não. De maneira legal... Vender foto do cozinho, talvez. Enfim. Eu acho legal. Tô brincando. Quer dizer...